E aí galera, mais um vídeo aí, de meio de carpinteiro e marceneiro Aqui na cidade de Poções, essa casinha aqui pequenininha Para vocês verem aí, finalizando mais uma Graças a Deus, mais uma entregue Vou mostrar aqui Pintorzão aqui, mão cheia Então aí, beleza Precisou é só chamar Isso, Nilson pintou Poções Bahia Cláudio Aqui é o parceiro aqui do Pintor aí, mão cheia aí E aí galera, vem o teu cara Filipe Poções Bahia Bahia Os Pintor aqui é o Pintor, viu? Não é uns que tem uns rela não Vamos aqui na parte de cima Ok galera, aqui é a parte da academia É assim mesmo Olha a drobadista Olha a moleca aí E aí Valeu galera, valeu galera Vem lá no YouTube Lá no YouTube Lá no Carpinteiro e Marceneiro E dá um like Lá e compartilha aí pra gente Valeu, um abraço aí Mais um trabalho entregue Graças ao meu Deus